O grande problema é que algumas doenças, elas trazem uma carga de preconceito muito grande, né? Verdade. Então, eu costumo falar que a epilepsia, por mais que a gente ouça poucas vezes falar sobre ela, é uma doença das crônicas neurológicas, das mais comuns. 1 a 2% da população tem epilepsia. E se a gente conta de uma crise epiléptica esporádica, que é epilepsia a doença, quem tem com frequência, crise epiléptica é um evento, a gente chega até 5% da população tem crise epiléptica. Uma vez na vida, né? Então, assim, é uma doença muito comum. E eu costumo dizer que no caso das doenças que envolvem um comportamento, a gente ainda tem um preconceito muito grande, né? Ninguém tem preconceito porque a gente tem um problema cardíaco, mas quando se fala em alterar a consciência, né? A pessoa cair, né? Então, isso realmente assusta e a população ainda tem um preconceito muito grande por não entender tão bem a doença. Nós estamos falando de um número de 3 milhões de pessoas, só que no Brasil um número... Muito alto. Explica pra gente, pro telespectador, pra telespectadora que nos acompanha essa noite, o que é exatamente a epilepsia. Perfeito. Nosso cérebro, normalmente, ele se comunica através de circuitaria elétrica, né? Não é à toa que o exame que a gente pede é eletroencefalograma. Então, os neurônios comunicam com o outro através de circuitaria elétrica. E a crise epiléptica, a epilepsia é causada quando há uma desorganização, então eu chamo de curto-circuito no cérebro, que desorganiza, às vezes, de forma generalizada, que a pessoa perde até a consciência. E é o caso clássico, né? Na epilepsia tônico-clônica, que a pessoa se debate no chão, né? Perde a consciência, então não lembra nada do que aconteceu, que dá esse curto-circuito generalizado. Apesar de existir outros tipos de epilepsia, que a gente chama de focal, dá esse curto-circuito, mas só fica numa região. Então, às vezes, a pessoa perde o controle do braço, se for na área motora, perde a alteração, às vezes, de consciência, né? Então, às vezes, a pessoa tem um comportamento anormal. Então, tudo isso a gente diz que são epilepsias e tipos diferentes de epilepsia. Agora, a gente sabe que essas crises, elas acontecem por mau funcionamento de certas áreas do cérebro. Como que cada área está relacionada com essas funções? Ou seja, existe uma manifestação ou, de repente, uma migração, melhor dizendo, de um problema epilético para outro? Por exemplo, nesse sentido, posso desenvolver dois tipos de problema, um decorrente do outro ou não? Sem dúvida nenhuma. O que é que acontece? Cada região do nosso cérebro tem uma função. Então, se o curto-circuito, se essa crise, se o foco da epilepsia for numa área responsável pelo comportamento, altera o comportamento. Você perguntou, Júlio, pode migrar de uma região para outra? Pode. Tem algumas síndromes que a gente diz, como, por exemplo, crise rolândica, que às vezes a pessoa começa no braço a crise, isso vai chegando na perna e depois generaliza para o corpo todo. Porque, como a gente falou, o cérebro, cada região tem uma função, e é depender onde comece essa crise e para onde ela corra, a manifestação é diferente. Por isso que é assustador, né? Você imagine, perde o controle do braço, você sente um cheiro estranho onde não existe, porque a crise está na região. Você tem uma sensação, muitas vezes, de visões, porque a crise é na região visual. Então, realmente, é algo assustador, né? Mas vamos falar daqui a pouquinho dos tipos mais comuns, tá bom? Pode ser? Bom, vamos continuar falando aqui sobre a questão do dia lilás aqui no Brasil e a epilepsia. Doutor Júlio, quais são os tipos mais comuns que a gente encontra de epilepsia? Perfeito. Primeiro, é a gente pensar na etiologia, né? O que causa a crise? O que causa esse curto-circuito? As causas secundárias, que eu, como neurocirurgião, lido mais, o paciente pode ter um tumor cerebral. Então, dá um curto-circuito por causa daquele tumor e a epilepsia é uma manifestação, um sintoma que você dá o diagnóstico. O traumatismo cronicefálico, você tem uma pancada grave, lesou o cérebro e aquela cicatriz desencadeia a crise convulsiva. Máformações, cavernomas, são doenças que alteram o cérebro e dão curto-circuito. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. A grande maioria das vezes, a gente diz que ela é idiopática. A gente investigou, fez a ressonância, fez o eletro, viu que tem um foco, mas se olha, o cérebro, ele está normal. Então, assim, isso é assustador também para o paciente, né? Que é o paciente falar, eu tenho epilepsia, mas meus exames dão todos normais. Porque, justamente, você não encontrou uma causa. Agora, a epilepsia, ela pode ser causada, por exemplo, por um dano cerebral permanente? Tipo, aquela situação em que não tem mais reversão? Perfeito. A epilepsia é importante a gente falar que 90% dos pacientes, eles vão ter controle com remédio. Então, a grande maioria dos pacientes, ele descobre a epilepsia. Por isso que é importante a gente falar do preconceito, que muitas vezes é equivocado, e mitos que criam com a epilepsia. Então, a maioria dos pacientes, eles vão tratar com remédio e vão ter uma vida normal. Episodicamente, eles podem ter uma crise convulsiva, mas muitos deles ficam controlados durante anos. Outro aspecto também muito importante, do paciente também entender, é que não diminui o tempo de vida. Então, a maioria dos pacientes com a epilepsia, a gente diz que ela é bimodal. É na população jovem, criança, né? Que tem essa tendência e começa a desenvolver epilepsia. Às vezes, tem a vida inteira e tem que tomar medicação. Eles vão viver o mesmo tempo. E o segundo pico é na população idosa, porque às vezes tem um AVC, uma isquemia, que a gente já falou algumas vezes, né? E a partir daí, essa isquemia é o dano que desencadeia a crise. Só para eu entender, então a pessoa pode ter uma crise só e nunca mais ter? A maioria acontece desse jeito. Que coisa! Epilepsia é quando se repete. São termos diferentes. Epilepsia são crises que se repetem. Você dá o diagnóstico. Então, tem que ter mais de duas para você fechar o diagnóstico. A crise convulsiva, ou crise epiléptica isolada, ela até 5% da população tem. Então, quase o máximo que eu dobro, né? E 1 a 2% tem a epilepsia mesmo, que é essa que se repete. 5% isolada e 1 a 2% esse tipo que se repete. Agora, para eu ter o diagnóstico mesmo de um caso de epilepsia, tem que ter duas ou mais? Isso, perfeitamente. Se não tiver, mesmo assim, pode ser que essas crises, elas deem uma pausa e depois elas voltem posteriormente? Ou não? Ou necessariamente quando eu começo, as crises se repetem constantemente? Muitas vezes elas não se repetem. Do ponto de vista de diagnóstico, você tem que ter mais de duas. Então, é curioso que quando o paciente chega no consultório com uma crise, ele fica desesperado. E ele quer um remédio, quer alguma coisa, a gente investiga com ressonância para afastar o tumor e essas outras lesões. E quando não encontra, você não começa a medicação. Você tem que esperar, porque você informa o paciente que grande parte dessas pessoas vão ter uma crise única na vida e nunca mais vão se repetir. Agora, isso é independente do tempo. Se eu tiver uma repetição depois de muito tempo, isso já é caracterizado um caso de epilepsia, ou não? Isso. Tem uma relação temporal. Vou te dar exemplo. Teve na infância e depois teve com 40 anos de idade. Foi uma distância muito grande e não dá para caracterizar. Entendi. Eu vejo uma pessoa com uma crise epilética. Qual que é o primeiro passo? O que eu devo fazer? Isso. Há um mito muito grande. O primeiro mito para a gente organizar é dizer assim, não precisa desembolar a língua. Se você coloca seu dedo, a pessoa está tendo contração, ela pode contração e morder e te lesionar. Você não pode colocar nenhum objeto, então caneta, nada disso, que a pessoa pode morder e machucar a boca. A única coisa que você faz é botar a pessoa em uma posição confortável, colocar ela de lado para que a saliva não aspire, nada disso, e aguardar. Eu gosto de informar que, às vezes, o paciente, quando ele perde a consciência, ele pode cair e fraturar o braço, a perna. Então, não mobilizar essa pessoa, colocar de lado e ligar para o serviço de emergência. Outra informação importante. De um modo geral, esse curto circuito ocorre por segundos. Então, de um modo geral, a pessoa vai ter esse espasmo na tônico-clônica, vai se debater, às vezes até solta um grito, porque o diafragma fecha e o ar sai de uma vez. E depois de alguns segundos, isso vai passar. Então, o mais importante é você ter calma, coloca de lado, aguarda, segundos a minutos, poucos minutos, isso melhora. A pessoa, quando começa a acordar, ela acorda ainda meio devagar, porque eu digo que é um curto circuito, músculo, tudo isso, ele sente um pouco. E, geralmente, a pessoa começa a falar. Então, quando ela já tem epilepsia, ela já começa a informar, eu tenho isso. Então, o mais importante é isso. Não se apavorar. Não se apavorar. E outra coisa que você falou, importante, dos familiares, né? Eu falo que algumas doenças não adoecem só a pessoa, né? É verdade. O cuidador e quem está do lado, ela tem uma pressão muito grande. Eu costumo dizer que pessoas famosas, né? Machado de Assis, epilepsia, Van Gogh, várias pessoas conhecidas e históricas que mudaram a nossa sociedade, tinham epilepsia e tinham a vida normal, o QI normal. E a pessoa que sofre epilepsia, eu falo que a doença tem um peso tão grande que até na Bíblia cita, né? O jovem epiléptico, né? Então, é uma das doenças que é um peso social muito grande, né? E que a gente tem que se informar. Doença da mente ocorre, então não é espírito, não é outra coisa. A doença é justamente uma doença como afeta o coração, afeta outro órgão. Quando afeta o nosso cérebro, altera isso, altera a consciência, altera o comportamento. Porque eu acho que esse problema é que assusta muitos familiares e a pessoa. Verdade. Eu já vou pedir para o senhor espelhar aqui a tela, né? Já está com o senhor ou está com a produção? Tudo pronto, está comigo. Está contigo? Então, está certo. Antes da gente ir lá para o plasma, eu queria perguntar uma coisa que eu acho que muita gente que está nos acompanhando agora está perguntando. Quem tem epilepsia pode dirigir um carro, por exemplo? Excelente pergunta. O mais importante é a pessoa entender que se ela está controlada, ela vai ter uma vida normal. Então, há uma série de requisitos que o próprio Detran define. E de um modo geral, a pessoa tem que ter mais de seis meses a um ano sem crise. Se ela está estável dessa maneira, sim. Mas, obviamente, se a pessoa teve uma crise recente, não dá. Porque, imagine, em alta velocidade, se ela perde a consciência, às vezes não tem sintoma antes, pode causar um acidente gravíssimo. Então, os critérios é o médico que acompanha a pessoa, o neurologista tem que fazer uma carta liberando. E para a pessoa entender que, do ponto de vista objetivo, ela tem que estar um período de seis meses a um ano sem crise, no mínimo, para poder isso ser autorizado. Ou seja, se eu estou utilizando corretamente os medicamentos, a crise, ela tende a diminuir ou até parar. É isso. Na grande maioria dos casos, quase 90%, isso. Os outros dez, né, vão ser múltiplas medicações e, em alguns casos, chega até para a gente de cirurgia. Paciente que não tem tumor, não tem uma lesão estrutural, às vezes você tem que fazer uma cirurgia da epilepsia para tirar aquele foco que, possivelmente, origina a crise. Agora, eu quero que, vamos lá, epilepsia, como é uma doença, né, que muitos anos, né, todo mundo conhece alguém ou um parente, a gente sabe que as medicações antigas funcionam. Eu sempre gosto de brincar que não é porque o remédio é antigo que ele não é bom, né? Então, a maioria das medicações clássicas, que você encontra no posto de saúde, eles acabam funcionando bem. Obviamente, se a pessoa tem uma doença que dá um curto-circuito no cérebro, tem um foco de crise, as medicações agem tentando reduzir esse limiar de crise. E, obviamente, tem que agir no cérebro todo e todo remédio tem efeitos colaterais. Muitos pacientes tomam essas medicações mais antigas e funcionam muito bem e estão super bem, mas tem pessoas que são mais sensíveis. E nessas pessoas, grande, vamos dizer assim, dezenas de remédios surgiram nos últimos anos e que tem funcionado muito bem para controlar as crises. E, além disso, Fábio, evoluiu muito também o aspecto cirúrgico, porque tem pessoas que, infelizmente, né, não é um número insignificante, né, 10 a 15%. Eles tomam remédio, tomam múltiplos remédios e, mesmo assim, tem crise epiléptica refratária. Aí, nesses casos, as novas tecnologias que vão desde marca-passo no cérebro, que para tentar reduzir essas crises, até cirurgia que tira a lesão, também ocorre. Retirada da lesão? Retirada da lesão. Como eu te falei, né, a maioria das crises você não encontra um dano cerebral, que é tumor, essas coisas que é mais simples de você imaginar que tira. Nesse caso específico da cirurgia, quantos por cento de resultado positivo a gente tem? 80% de controle. 80%. Nesses pacientes que são refratários. Então, é um número relativamente alto. Agora, tem que ser muito bem selecionado, né? Porque é comum o paciente, às vezes, estar controlado com remédio e achar que vai fazer uma cirurgia e não vai precisar mais do remédio e que esse é o caminho, né? Então, a cirurgia, ela é muito específica para situações que o paciente não tem um bom controle com remédio. O estresse pode ser um desencadeador de epilepsia? Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente vai falar um tema que é delicado. Por quê? Porque muitos pacientes que têm epilepsia têm outras doenças neuropsiquiátricas associadas. Depressão. Você consegue imaginar como muda a vida da pessoa ter epilepsia. Então, a incidência de quem tem epilepsia e depressão é maior. Os transtornos de ansiedade, você imagina, você tem uma doença que a qualquer momento ela pode vir. Então, muitas vezes, o paciente com epilepsia, ele é muito ansioso. Ele fica com medo de, em qualquer momento, ele ter uma crise. E, além disso, a gente tem os fatores desencadeantes que foi sua pergunta. Não dormiu direito, então, muitas vezes, predispõe a ter crise. Não se alimentou bem, pode ser. O estresse também é algo que está estabelecido. A pessoa que tem epilepsia, ela realmente tem que estar, vamos dizer, tentar deixar a vida. Eu costumo brincar que o estresse, tudo faz parte da vida, né? Mas quem tem uma doença como epilepsia tem que tentar, ao máximo, controlar esses fatores externos. Doutor Júlio Pereira, neurocirurgião. Quero agradecer a sua presença nessa noite. Muito esclarecedor sobre o assunto. Quero deixar os contatos do doutor, você que quer conversar com ele. Tem um número de WhatsApp exclusivo do doutor, tá? 11 São Paulo 99503 8838. Tá aparecendo aí no vídeo, ó, 11 99503 8838. Tem um telefone de contato do consultório, esse aqui? Consultório, isso. 11 São Paulo 4200 2300. Esse é bem facinho, hein? 4200 2300. E tem o YouTube, que é o canal do doutor, que eu tava conversando com ele aqui, eu vi ele conversando também aqui nos bastidores. Tem muitas informações também no seu canal no YouTube, não é isso? Perfeito, é. É porque, assim, a pergunta, seu programa é bom por isso, né? Que você traz a pergunta direto do seu público, né? Obrigado. E, às vezes, a gente, na medicina, a gente se foca em falar do tratamento. E a pergunta simples, que é de direção, é a pergunta que eu mais ouço no consultório, né? E, às vezes, a gente não encontra essa informação. Então, no canal do YouTube, eu tento colocar uma linguagem pra população das doenças neurológicas mais comuns. Muito fácil, youtube.com barra Neurocirurgia BR, tá?